Abertura Pelo alto, pelo perro Nesta troca, levei ferro Pelo alto, pelo perro Nesta troca, levei ferro Se não fique inquisado Me levar pra contra mão O agarão, a bota a plaga Pois só deu o tom ação Estou encabulado Quanto é dia eu sou lutado Com essa corruição Pelo alto, pelo perro Nesta troca, levei ferro 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 Eu tinha um carro novo, troquei no garotão Agora o carro velho tá me fechando na mão Pra falar a verdade, eu sinto uma saudade Quando eu li do caritão Pelo roxo, pelo verro Nessa troca levei ferro 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 Se não tem quem quiser Me levanta a outra mão A nossa plaga foi só ter uma ação Estou encabulado Qualquer dia eu sou lutado Com essa prisão Pelo roxo, pelo verro Nessa troca levei ferro 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 Pelo rosto ou pelo velho, peço, droga, leve, estrela Pelo rosto ou pelo velho, peço, droga, leve, estrela